O que é o Manoel Rodrigues? Pois não, Manoel Rodrigues, tu fizeste uma anastática, umas anastases, como de costume, maravilhosas. Claro que muita gente, sim, a maior parte das pessoas vai tropeçar, só não tropeça, sei lá, no Correio da Manhã, no público, nos discursos da Assembleia, nas conversas da Porta da Tasca, ou seja, naquilo que já foi dito quinhentas vezes, ou mil vezes. Agora, como tu estás a dizer pela primeira vez, e de uma maneira invulgada, tropeçam. Olha, eu há quatro ou cinco dias também tropecei, mas deram-me aqui uns pontos no hospital, passou, ou está a passar, ou vai passar. Esses tipos precisavam de uns pontos por dentro, mas por dentro da cabeça do hospital ainda não consigo dar, não sei. agora, obrigado por todas estas anastases. E delas eu escolhi uma que é, que me parece, se calhar, estou equivocado, que me parece mais acessível, e que tem um título único, porque boas e bónus são todas. Mas aqui nesta, tu puseste-lhe mesmo esse título, bónus. e eu depois vou responder, vou responder não com outro bónus, porque bónus não tenho, mas com... Bónus, 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 bónus. rádio. de Saturno, e da prateleira dos bambus, já para lá do Alfa Centauro, e supernovas são tão, tão fantásticas, que avistaram a pé o Shiva até marcas incontroversas do universo igual por cima, onde estimam haver ainda tralha intacta de passados, e por abrir siderais eternidades alternativas, e vejam só, é made in China, e calha bem para o IKEA, bem haja, quem as monte, e a casa, traga ao molho. Benos. Mas Benos existe ou existiu realmente? Perguntar é ansiar por conhecimento, a questão tem cabimento logo a começar. Vamos tentar esclarecer, não se lhe conhece mãe nem pai, nem tem segurança social. É triste. Ai. E nos nossos dias impensados, terá ao menos riqueza estável. Calma. Isso virá a seu tempo. Nem lento, nem numa correria, Roma e pavia, já se sabe. Enfim, é por isso que acham alguns que ela é afro. Não sei o quê, terá alguma vez chegado a ser dito? A malta ouvia na escola, zumzums, com moscas a acasalar, juntinho àquelas luces foscas que ajudam a alumiar os corações nas devotas assembleias, sempre cheias de multidões e as moscas coitadas, sem lugar. E é bem, não me ralo, mas calo-me. Pronto. Ora, ia eu no ponto em que nas assembleias de perda se avisava e avisa que ela não só existe realmente, mas dito de forma concisa, é também um perigo real. Morde, enche de pecados a cidade e traz dores sem fim. A humanidade é uma força do mal e há motivo para suspeitar que veio debaixo do mundo infernal. Ela ouve, ri e diz, não tem mal. Ai, ela ouve o que se diz dela. Onde está ela, afinal? A primeira vez que a avistaram, vinha a escorrer, a sair do mar. Foi um paro. Era longe da época estival. E vinha nua, só os cabelos a tapar. Muitas bocas, retratos por todo o lado. Da frente, de trás e cortado. Para ela é igual. Não leu o jornal. Está acima disso. Dizem que tem feitiço. Mas ela adora mergulhar. Houve parlamentares que postularam uma variante. Dizem que veio num submarino. Uns dizem pequenino, outros gigante. Depende do partido, é fodido. Pátria, você é atrevido. Quando a casca, ou a bem dizer o casco, abriu, e ela inteirinha lá de dentro saiu, perceberam que tinha de ser um insuflável. A técnica foi sempre tão admirável. E nada aqui de poético e errático. Tudo matemático. Ai, são disfarces do inimigo. Ali vem escondido o perigo, diziam as assembleias de Deus. E até algumas da Teus. Mas afinal, para que serve a boca daquele tal Mateus? Com o mestre sobre a água a caminhar. Homem de pouca fé, porque duvidas? Mas insistiam as tais assembleias que ela era um grande traste. Era se o viesse a ter de enganar o marido, sem a mínima dúvida, garantido. Mas havia de se lixar e bem lixar. Ai, estou confuso. Acho que estou perdido. Mas ela, à bocas dessas, não ligava. Aliás, ligar era só com quem gostava. Já era, de facto, uma rapariga da rua. Mas não era qualquer um que se gabava de a ver nua. Ela era diferente ao comum. Na cama, isto é, uma metronímia. Ou, se calhar, eufemismo. E preciosismo. Se a cama for de estilo, é claro. Mas não costumava ser. Terra anímia, por baixo e por cima. É mesmo simples. Simples o quê? Então, repete o fim no princípio. O princípio no fim, que há de ser? Está-se mesmo a ver. Põe o cinto da sedução à frente. E tirava o sol em tudo acabado. É o que eu digo. Era diferente. O poeta Edgar P. Não foi, não sei. Em várias posições a recriou. Junta com outra pessoa. Que até a mostrou a aparecer num daqueles maralhos de esconder. Uma alegria. Pura pornografia. Essa é forte. Foi perto de Lisboa. Mas que des... Mas que des... Mas que desnorte. Foi numa grande rave. Há quem diga rave. Há quem diga rave. Não sei. Sei que ela lhe passou a chave. Daquele falado cinto. Não minto. Veio a ser uma história picante. Que andou aí para trás e para diante. Não causou mal a ninguém. A não ser talvez... Aos críticos de bem. Que andam por aí a estrelar. De novo. Não sei se é fresco o ovo. E se é ou não galado. E por quem. E depois é verdade. Havia o marido. Há sempre. É tão incomodativo. O marido era um animal. Apanhou-a numa rede social. Com um. E deu-lhe tanta amarrada no cu. Ela ficou mesmo mal. Parece que teve de ir ao hospital. Levar uns pontos ao pé do sacro. Quando a ideia dela. Era ir ao macro. Sim. Porque ela vai seguindo os costumes da moda. Adrindo. Dando-se as valsas. Agora o modelo das calças. Mais ou menos justas ao presunto. Mais os shotings e os piercings. E os rings. Levanta atrás. Sai o cagalhão. A ursa já não está infeliz. Mas voltando ao assunto. Vai daí. Fez-se uma nova lei. Da qual resulta. Que o marido teve de pagar multa. E ela. Para reciclar honestidade. Dizem que saiu da cidade. E foi para a descentralização. Mas andou aí um folheto de mão em mão. A dizer que ela foi. Mas é ao IKEA. Ver o que há. E que foi lá. O que aconteceu. Pariu. Um camaveu. E logo a seguir sucedeu. Parir outro. Tão igual. Ela gemia. Gemia. É. É. Gêmeo. Isso. Fiscal. Há quem diga que nós gemia. Cantava. Poderá ser. Por que. Por que não. E então. Por que não foi ao festival. Se calhar até aí. Afinal. Isto deu-lhe um desgosto e tanto. Entrou num pranto. E resolveu ir embora daqui. Do lugar. Do tempo. Do resto. Não voltou claro para o hipesto. Não voltou claro para o hipesto. Meteu-se não sabe bem onde. Há quem diga. Que deu-lhe um repente. E foi para os coletes amarelos. Ao sábado vai com uma bandeira à frente. Diante leva um cano. Despingarda. E diz. Vou fodê-los a todos. E primeiro. Há de ser o americano. Um? Um. 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 Doors. Duho. Deixe. Duho. Duho. O que é isso?